Mostraram eu votando? Papo reto. Pior que eu... Quando mostraram, tava vendo o jogo do Corinthians, pô. Eu tava vendo o Big Brother, aí, pô, tipo assim, eu juro pela alma da minha avó, Dona Elvira, que saudades da minha vovó. Eu tava vendo a Globo, e aí começou o quadro deles lá do Brasil, tá vendo, né? Aí começou com só os picas, assim, Carla Dias. Só os picas, Carla Dias é foda, mas tudo bem. Xuxa, começou com a Xuxa. Começou com a Xuxa, manhã. Xuxa! Aí depois foi uns ex-BBB, assim, a Carla Dias, veio a Carla Dias. Aí eu falei assim, pô, irmão, desculpa, só vai aparecer os picas hoje aí, mané. Pô, e ninguém falou nada comigo também. Pô, antigamente, nos primeiros vezes que eu apareci, me perguntaram, né? Falou, Casimiro, pode usar lá a tua imagem lá no bagulho? E aí eu sempre respondi, pô, cara, pode, não precisa nem me perguntar, cara, tá maluco, pô. Pô de Deus, cara. Pô, usa o bagulho aí. Tô falando no programa de vocês, pô, beleza. Aí começou a Xuxa, o caralho, falei, ah, irmão, quer saber? Pô, desceu essa porra, não vai aparecer mesmo? Vou ver o Corinthians, pô. Depois eu volto pra ver a final, porque vai ficar nesse embromation, né? Aí saí. Pô, juro por tudo que eu tenho mais agrado. Quando eu saí, deu dois minutos, moleque, meu WhatsApp, todo mundo falando, dois minutos, o caralho, deu dez segundos, pô. Tipo assim, eu fui, sei lá, caralho, caralho, tá na Globo, a Ana Beatriz mandou, aê, não sei o quê, eu falei, putz, foi exatamente assim, ela falou. Ela mandou, aê, eu falei, não me vi, puta que pariu. Aí ela, mentira. Aí eu falei, o que que eu falei? Aí foi isso, pô. Tava vendo o Coringão, pô. O Corinthians não é brincadeira. Apareceu certezas também, tá ligado? Ai, ai, cara. Pô, eu sou um merda. Sou um merda. Mas eu vi o vídeo depois. Eu vi, já vi. Enfim. Hum. Hum.